na mais gostosa, na mais charmosa, na mais ouvida do Brasil. Minha gente, a última pesquisa da corrida eleitoral diz o seguinte, que a presidente Dilma caiu seis por cento e os candidatos da oposição aportam que vai ter segundo turno na disputa para a presidência da república. E para falar sobre se vai ter ou não, segundo turno, convidamos o maior tabelador político desse país, doutor Arnoldo Jaburu. Ô, doutor Arnoldo, muito bom dia. Muito bom dia, Mário Belisário. É com a maritosa pugelança que é o escarnobeio, a glissoscilaça e gobejitosa de todas as vagaritudes nacionais. Doutor Pirarucu, eu digo Jaburu. Não, não. Diante da recente pesquisa eleitoral, o senhor acha que vai ter ou não, segundo turno na eleição para a presidência da República, hein? Muito boa pergunta, meu vidente e logista, Mário Belisário. Meu povo e minha pova, vivemos uma braganice no Coluta, tão protorecante, que nem as braganzelas estrogolóficas não coadunam. Com a desacebispo constante da politância, que se abruveia em carrapas calascanças apendêuticas, para mafagafar toda a sobregética orgânica que afeta toda a buceclitude nacional. Nossa senhora. Tá, tá bem. Obrigado, obrigado. Zéu, bavearemos as anagualices semânticas de uma forma inoxidável, para que os perrep afrenóticos zambuleiam nas similitudes furiculares de toda anagualice nacional. Eu falo mesmo. Não tenho medo da Guilma, não. Não tenho medo. Até aqui, eu entendi, doutor Ubu. A jura? Eu digo jaburu. A jura? Mas eu quero ir mais fundo e eu pergunto. Há uma saída? E qual é a saída, hein? Ora, meu porteiro Mário Belisario, jabaculisticamente falando, não serão os isotônios obliterados que haverão divulungar as buzuntices paramóricas que se galveiam de forma dramática para pilungar as rabináceas, planteias, quatrúfolas esbóricas nacionais. Eu não tenho medo da Guilma, não. Eu falo mesmo. Se ela não gostou, não gostou, eu quero é que se dure. Olha aí, eu não quero te enganar, não, hein? Mas você foi provocar, eu acho que é ela. Ah, é? É. Atendi, por favor. Será? Seja o que Deus quiser, eu vou atender. Alô? 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 Alô, minha Gisele Bilso do Pradalto. Nossa Excelência tá cada vez mais magra. O Tupete tá cada vez mais espetaculoso. E aí, teve um bom fim de semana? Ah, sim, sozinha, sem nenhum companheiro. Ligue, não. É como diz aquele ditado, antes só do que mal acompanhado, né, companheira? Mas me diga uma coisa, me disseram que ontem, quando viu o resultado da última pesquisa, a senhora perdeu o controle? Meu Deus! Olha que o pai foi pegando lá também, né, gente? O Rolera caprichou, mas... Calma, Excelência, não fui eu que fiz a pesquisa, não, calma. Eu fui informado que a senhora recebeu essa pesquisa, mais detalhada. Parece que mandaram todo o relatório da pesquisa eleitoral em mais de 40 tubos de papelão duro. Bom, e agora que a senhora viu que a coisa tá ficando feia, o que que a senhora vai mandar, assim, enfiar esses 40 tubos de papelão duro, hein? Falei Nossa Tá, eu vou tentar a excelência Um bom dia Que Deus mantenha a vossa excelência Sempre com esse bom humor Como é que você faz uma provocação dessa? Não tem bom humor que dê jeito Era ela, evidentemente Era, era a Dilma Sabe que eu soube que a Dilma recebeu 40 tubos de papelão duro Aquele tubo desse tamanho Com relatório da pesquisa eleitoral que saiu ontem E eu quis saber onde é que ela vai mandar enfiar os 40 tubos E aí, ela disse o que? Ela disse que vai mandar enfiar tudo na minha caixa coletora reciclada E aí eu disse pra ela que a minha fábrica de produção Graças a Deus tá com um estoque muito grande Que nos próximos 50 anos Só sai mercadoria Entrar, né, né? É, você falou mercadoria que fique claro, né? É, mercadoria Muito bem Muito bem Tá bom, tá bom Senhoras e senhores, mais uma vez Não tem medo da Dilma, não Esse grande analista político Não tem medo da presidenta Não tem nada Ele, doutor Arnoldo Já morreu Comigo a Dilma Fina É, esse é o Mário Belizade É isso aí Condoença da senhora